Meu amor me espera e vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, prepara o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar Um batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me enfeitiçar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Enche a porta aberta A luz minha acesa E avise a tristeza que hoje não dá E que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Ou nada vai enxergar Se nenhum dos dois nós brigam O amor com tanta briga Vai fugir do coração